Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, Recarga Pay agora está pagando R$ 1,35 para aquelas pessoas que tem aí MEI, CNPJ, utilizo para fazer pagamentos, boletos, está recebendo valor aí com isso, tá? Tem muitas outras formas de você ganhar também com o Recarga Pay, então vou mostrar para você nesse vídeo algumas outras oportunidades que você tem também por que utilizar esse aplicativo, vamos lá! Muito bem, olha só, chegando agora aqui no canal, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever clicando no botãozinho logo abaixo em se inscreva, tá? Clica aí, não custa nada, seja parceiro aqui do nosso canal. Olha só, e também se você quer divulgar o seu canal, o seu Instagram, a sua empresa, quer divulgar a tua empresa, quer que a gente coloque aqui embaixo o nome da tua empresa, fale um pouquinho da tua empresa, Manda um e-mail aí para esse contato aqui, para esse e-mail, que a gente vai conversar com você aí para fazer um merchan para ti aí no nosso canal, tá ok? Beleza então, olha só, o Recarga Pay para você que não viu um outro vídeo, vou estar deixando no card para você como funciona, um pouco mais sobre ele, tá? Não é para aqui que serve, mas vou fazer sim um resuminho aqui, mostrando o aplicativo, falando sobre ele e mostrando as vantagens que ele tem e como que você pode receber valores, tá? Din din no seu bolso aí para usar, indicar também essa plataforma. Esse vídeo ficou bem legal, já vai curtindo aí, vamos lá! Muito bem pessoal, olha só, estou com o celular aí do lado, e olha aí, vamos lá, vamos abrir aqui o Recarga Pay, vamos abrir ele aqui, para você que não tem ele ainda aqui, tá? Você que ainda não tem, você vai baixar ele aqui na Play Store, tá? Ou na loja do seu aplicativo aí do seu celular, e vai colocar lá Recarga Pay, o meu já tem aqui, olha aí, você clica ali Recarga Pay, coloca dessa forma aqui, procura ele, clica em abrir e tudo certo, tá? Olha só, você pode estar adicionando valores aí dentro dele, se você quiser utilizar ele para render como forma de banco, como forma de renda, tá? Eles pagam ali a 102% de CDI, também se você tem uma conta aqui dentro, você tem a opção de empréstimo, você pode estar adicionando os seus cartões dentro dele para guardar aí, então você só sai com esse aplicativo na mão, utiliza somente ele, não precisa levar cartões, carteira, nada mais. Tem as formas de PIX aqui, que você pode estar fazendo os pagamentos aqui, fazer PIX e tudo mais, tá? Aqui, olha, pagar com PIX, tudo mais, tudo que você tem aqui, tem parceiros aqui, tá? Então, tem cashback dentro dele, então, tudo que você for utilizar aqui como recarga de celular, eu fiz um vídeo para você aí, como recargar seu celular de forma grátis aí, que eles dão cashback, você acaba ganhando com isso, como falei, tá no card aí para você assistir, TV pré-paga, cartão de transporte, tá? E boletos que você paga, tudo tem, aí você consegue aí ter cashback, tá? Uma opção bem legal, tá? Antes de tudo, quero já te falar aqui o link do aplicativo, tá? De cupom com desconto ali, ó, o link de indicação meu, tá aqui na descrição do vídeo, clica lá para você já utilizar aqui, receber alguns descontos a mais especiais no aplicativo. Aqui, indica e ganha, você ganha 20 reais no cashback, se você clica aqui, você abriu o aplicativo, clicou aqui, tá? Clicou aqui, ó, o link, né? Então, tá aqui na descrição do aplicativo, e você abre o aplicativo, vem aqui, indica e ganha, você copia o link aqui, ó, clica aqui, ó. Você vai, já vai, já vai gerar um link para você aqui, para você copiar, enviar via WhatsApp ou divulgar onde você quiser aí, e quanto mais divulgar, você vai ganhar cashbacks aqui dentro, uma forma bem legal, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar como você vai sacar os valores que você tem aqui dentro, no próximo vídeo eu vou mostrar para você, tá? Bem legal, fica comigo aí, acompanhe e já se inscreva no canal, tá? Olha aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, algumas coisas que eu tinha para receber aqui, por exemplo, que eu tinha 150 reais em indicações, tá? Então, tem aqui várias pessoas aqui que já tinham feito, e eu tinha acabado recebendo recompensas aqui, tá? De indicação. Então, é bem bacana, você pode também estar fazendo isso aí para você receber um valor extra aí, um valor legal, ok? Então, ó, vamos voltar aqui, e pessoal, o que eu falei para vocês ali, que ganha 1,35 reais, que pode estar ganhando fazendo esse simples passo aqui, você vem aqui no teu perfil depois, que você acessou o link que eu deixei na descrição, tá? Acessa aquele link lá, entra no aplicativo, você vem aqui em perfil, cria, né? Claro, vai acessar, vai criar tua conta aqui, básico, usando uma conta de Gmail aí, clica aqui no perfil, e você vai encontrar aqui, ó, tem um indique ganho, que você, claro, vai fazer isso aí já também, e depois lá embaixo tem aqui, ó, meu negócio, você vai clicar aqui, ó, e aqui, pessoal, tem uso pessoal e uso para negócio, você vai usar o uso para negócio, e você pode ver aqui que, ó, ganhos de até 1,35 em contas e boletos. Então, você vai ganhar 1,35 para cada questão que você fizer aqui, ó, em contas, pagou uma conta usando aqui, pagou um boleto, 1,35 já entra aqui na tua conta, aqui dentro do RecargaPay, vai entrando. Então, assim, por que que é legal? Porque você acaba pagando contas, hoje não ganha nada, né? Só paga e o dinheiro vai e pronto, aqui tu paga, mas recebe alguma coisinha, e hoje a gente é tanta conta que a gente tem que vai pagando tanta conta, aí você acaba recebendo 1,35 aqui, 1,35 ali, 1,35 lá, quando você ver, você vai ter aí, vai juntando uma verbinha legal aí para depois você sacar, tá? Então, é bem bacana, e o que que você tem que fazer aqui, ó, Pix Totalmente Grátis, só quero aqui, ó, quero ser parceiro, clica aí, preenche, tu faz essas coisas que pede aqui, o procedimento, segue um procedimento padrão aqui, normal, ó. Aí depois que você preencher os dados ali, padrões, você vai preencher aqui, ó, vai aparecer aqui, você clica aqui, então, abrir uma conta PJ, coloca o seu CNPJ ali, né? Depois você vai preencher aqui, ó, para finalizar, ó, prontinho, agora a sua conta de carga Pay é conta, é conta jurídica. Aí aqui, cadastrar a chave Pix, se você quer, né? Olha aqui, ó, e benefícios da conta, Pix PJ Grátis, pagamentos de contas no site, você pode estar pagando contas em sites, e ganha 1,35 por boleto, tá? Então, aí que bacana, nesse meu caso, tá? Então, aqui se eu quiser cadastrar uma chave Pix, clico aqui, voltar para os serviços, beleza, olha aí, ó. Então, tá aqui, show de bola. Então, é isso aí, pessoal, eu espero que você tenha entendido, claro, tá? Essa é uma forma muito legal de você ganhar aí uma graninha extra, tá? Você vai estar ganhando 20, 20 reais aí, tá? Por indicação aí, como cashback para cada indicação que você fizer, é uma forma legal, tá? De você ganhar 1,35 por contas pagas que você pagar, aí você acaba recebendo, transformando a tua conta num PJ ali, se você utilizar Pix, zero taxa, então é bem interessante. E tem as outras questões que eu mostrei ali também, que é muito legal para você utilizar o aplicativo. Então, se você gostou, tem interesse, ficou legal, ali na descrição do vídeo tá ali o nome do aplicativo. Você buscar, tá? E também tem o cupom de desconto ali, o cupom para que você já receba aí, você com o cupom já vai receber aí um valor na tua conta aí, então, acessando, utilizando o meu cupom. E depois, claro, vai pegando e fazendo a mesma coisa. Pega o seu cupom ali, cria o teu cupom, utiliza ali dessa forma que eu mostrei aqui no vídeo, tá ok? Mais vídeos, vou deixar aqui do lado para vocês continuar assistindo mais Renda Extra, tem mais assuntos aqui, inteligência artificial, marketing digital, tudo isso aí. Vou deixar deixando aqui mais opções e vídeos para você. Aproveite, assista. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.